Nós estamos no Fórum Eleitoral de Limoeiro. Vamos conversar com o Flávio sobre os atendimentos, a aproximação de eleições municipais no ano que vem, a retirada de título de eleitor e começando pelos atendimentos. Nesse momento, Flávio, qual o tipo de atendimento que vocês estão dando aqui? Bom dia, Gonçalves. As operações do atendimento continuam normal desde o final das eleições. Passadas as eleições, retomamos. Ela é suspensa durante um período de 150 dias antes da eleição. E geralmente é começo de maio. Então, de maio até a eleição, em ano de eleição, é suspensa. A partir do encerramento da eleição, recomeçamos até novamente maio do ano da eleição, início de maio. Então, estamos fazendo alistamento eleitoral para a primeira vez, chamamos alistamento. Transferência, quando o eleitor quer mudar de domicílio eleitoral. Esse é o período propício, mais tranquilo. Exato, é mais tranquilo. Com o passar do tempo, com a chegada, com a proximidade do mês de maio, no início de maio do ano da eleição, que é o ano que vem, então a demanda é bem maior. Então, temos também a transferência, como eu falei, a transferência é a mudança de domicílio eleitoral. Qual o procedimento para alguém mudar de domicílio eleitoral? Ele deve requerer, online ou presencialmente, nos cartórios eleitorais. Também temos a revisão, é outra operação que fazemos no atendimento. A revisão é quando você quer modificar algum dado seu cadastral, algum dado que esteja errado, nome, data de nascimento, ou mesmo alterar o local de votação. Às vezes a pessoa confunde um pouco, quer fazer a transferência, eu quero mudar o meu local. Geralmente é uma revisão, oficialmente falando, é uma revisão. A transferência é só quando é de uma cidade para outra. E também temos a segunda via. Então, alistamento, primeira vez, transferência, revisão e segunda via do título. Por exemplo, a pessoa que mora em Bimoeiro e ela queira votar em Machados, ela tem que ter um comprovante de residência em Machados ou ela pode votar lá e ficar morando aqui? O comprovante de residência, a prova do domicílio é mais ampla, o domicílio eleitoral é mais amplo do que simplesmente a residência. De repente, ela pode não morar lá, mas ela precisa comprovar um vínculo com a cidade para o qual esteja transferindo o seu título. Que vínculo é esse? O vínculo pode ser de residência, é o mais comum, pode ser um vínculo patrimonial, ele não mora em Machados, no seu exemplo, não mora, mas tem uma casa lá, tem um terreno lá, desde que comprove, tudo isso é comprovado, esse vínculo. Então, o vínculo patrimonial, um vínculo afetivo, de um parente próximo, não mora em Machados, não mora em Limoeiro, mas tem um parente, tem mãe, pais, irmãos, avós, morando aqui, desde que comprovado, também é um vínculo aceito para transferência eleitoral. Então, um vínculo afetivo, um vínculo de trabalho também, você não mora na cidade, mas trabalha em outra, pode transferir para aquela outra cidade, desde que tudo comprovado, seja comprovado. Esse atendimento de você está sendo online e presencial? Sim, continuamos com atendimento online, desde a pandemia foi implementada essa situação, por conta que não havia atendimento presencial, e ainda continua, da mesma forma, o atendimento pode ser feito online, no site do TSE, tse.jus.br, ou presencial. Por enquanto, a agenda do atendimento está aberta, mas atendemos sem agendamento, porque ainda não estamos fazendo a coleta biométrica. Aqui não tem biometria há três anos? Ainda, exato. Desde março de 2020, quando começou a pandemia, foi suspensa a biometria, já está sendo retomada em algumas cidades, há um cronograma do TRE de Pernambuco para essa retomada da biometria, temos a capital, algumas cidades da Zona da Mata e região metropolitana que já retomaram essa biometria, brevemente será limoeiro. Então, quando essa biometria for retomada, aí sim a gente vai precisar que o eleitor agende primeiro para vir presencial ou faça online. Se o agendamento, ele mesmo faz online. Só que, pela regra atual, o eleitor que faz online, ele precisa com a retomada da biometria. Quando a biometria for retomada, o eleitor que fizer o título, a transferência online, ele precisa comparecer no cartório até 30 dias para coletar as digitais, para tirar foto. Precisa ver esse comparecimento obrigatoriamente ao cartório quando for retomada a biometria aqui em limoeiro. Tem uma novidade que é, os adolescentes com 15 anos, eles já podem tirar o alistamento do título eleitor, em qualquer período, porque se as eleições são de dois em dois anos e eles têm direito a voto a partir dos 16 anos e alguns meses, na hora que ele tirar, quando a eleição chegar, ele estaria apto a votar. Então, quem tem 15 anos já pode vir aqui. Isso, foi alterada essa situação, porque antes se tirava com 15 anos, desde que fosse o ano da eleição. A partir de 2 de janeiro do ano da eleição, tirava o título com 15, desde que completasse 16 até a eleição. Essa era a regra anterior. A regra atual, em qualquer época, em qualquer ano, desde que completou 15 anos, já pode tirar o título. Tem um porém. O título só tem validade quando ele completa 16. Vai ter um documento que só vai valer quando ele atingir essa idade. Desde que ele complete 16, mesmo que seja no dia da eleição, ele já vota. No dia da eleição, ele completa 16 anos, já vota. Passar essa data, já não pode votar. A questão de filiação partidária, já que ano que vem tem eleição. Isso, já estamos recebendo alguns requerimentos, com a proximidade do ano eleitoral, requerimentos de desfiliações partidárias, que é o cancelamento da filiação que o eleitor tenha a um determinado partido. Então, ele deve comparecer ao cartório. Esse não é feito online. Pode até ser feito pelo WhatsApp, desde que ele mande o requerimento. Ou pode ser manuscrito, digitado, em computador. O requerimento precisa estar assinado e datado, obviamente. Então, ele manda esse requerimento, informando, não é nem uma solicitação. O eleitor não pede para sair, ele simplesmente informa. Informa a gente que está saindo de determinado partido. É suficiente para o cancelamento da filiação partidária. Existem prazos para serem cumpridos com relação a isso até o dia da eleição, não é? Isso, a filiação partidária e o domicílio eleitoral, isso para quem quer ser candidato. Para quem quer ser candidato na eleição que vem, ele precisa estar com a filiação partidária e o domicílio eleitoral em Limoeiro até seis meses antes do pleito. Bom, tem outra novidade aqui, que vai ser um novo local de votação em Limoeiro. Isso, abrimos o Instituto Padre Luiz Chequim, por conta que o Galvão era em Galvão um pouco cheio, já no limite da capacidade de abrigar os eleitores. Então, como não há uma distância, a distância são juntos ali os dois prédios, então foi aberto o Instituto Padre Luiz Chequim para os eleitores, que quiserem fazer a mudança do local de votação. Isso também tem que ser feito pelo eleitor? Pelo eleitor, a mudança. Os novos já podem escolher lá, quem está em outro local pode escolher, fazer um requerimento de revisão para escolher o Instituto Padre Luiz Chequim. Então, são secções votadas lá no Galvão que podem ser enviadas para o Padre Luiz Chequim. É o mesmo polo de votação ali? Sim, foi aberta uma sessão no Instituto. Agora, na eleição, algumas sessões do Galvão serão transferidas para lá, para a eleição. Então, tem uma nova sessão em Limoeiro, dos novos filiados, ou aqueles que voltam lá e queiram migrar para ela, já podem fazer essa solicitação. Isso, perfeitamente. Vocês estão vivendo aqui um momento de calmaria, e a gente sabe que quando se aproxima a eleição, isso aqui enche de gente, o atendimento fica atropelado, as pessoas deveriam aproveitar esse momento para tomar essas atitudes e resolver essas questões, não é, Paulo? Perfeitamente, Gonçalves. Isso é uma questão já histórica, vamos dizer assim. O eleitor, como deixa para fazer a sua operação de alistamento, transferência e revisão, com a proximidade do prazo fatal, que é o prazo final, que é início de maio, 150 dias antes da eleição, da início, como a primeira semana de maio, mais ou menos. Então, há uma demanda muito grande nesse período. Muitos deixam de fazer, porque não deu tempo, não tinha vaga no agendamento. Você pode ver, no momento não tem ninguém, mas, assim, mais para frente vai ter, vai ter bastante, e principalmente pelaquela situação que eu te falei, que talvez tenha passado despercebida. O eleitor que fizer online precisa comparecer para coletar a biometria, senão o que ele fez online é cancelado. Não vai valer nada o que ele fez online. Isso a partir da retomada da biometria, que já está próxima. Então, com certeza, ainda esse ano, não temos uma data prevista, mas ainda esse ano será retomada a biometria em Limoeiro, a coleta biométrica. Quando a gente fala em biometria, é a coleta biométrica. Então, temos duas situações, o eleitor que vem presencialmente e o eleitor que faz online. Online não tem, o horário de atendimento cartório é 8 às 14, mas online funciona 24 horas. Então, há uma demanda maior online pelo prazo que está disponível, fazer lá o seu alistamento, a transferência, mas esse eleitor que fizer online precisa vir aqui. Então, temos para esse ano e para as próximas, mas não sei dizer para as próximas, mas para esse ano temos essa situação, que além do atendimento presencial, temos que atender o eleitor que fizer online. Então, há uma demanda muito maior do que os anos anteriores. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma